Fala galera, tranquilo? Traçando pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas Será que eu precisava aumentar o brilho mano, sério? Acho que sim, hein? Ah, por enquanto tá de noite né, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas, beleza? Vamos fazer a missão aqui do Raider, ok? Ah, não pode, ah tá, já sei qual a missão aqui é já Beleza, então vamos fazer a do Switch, mas primeiro eu vou ter que pegar o colete cara, porque essa missão aqui Já falei, eu vou ter que pegar um carro primeiro né, peraí Já falei altas vezes Porque Peraí, ô irmão da Groob, pressa aí Seja se ela fala alguma coisa Valeu mano Isso que é par, tá vendo velho Peraí Peraí, irmão Então, o que eu tava falando, por isso que eu demorei pra trazer o GTA San Andreas essa semana Porque essa missão que eu falei altas vezes velho Ah, vou subir aqui Aí Por isso que eu não trouxe o GTA San Andreas, né A missão que eu vou fazer agora é a garota do Switch Eu não tinha, eu não sabia onde tinha colete né, antes né Agora vou fazer a merda Deixa eu ver aqui pegar o colete agora que eu já senti o que tem né Fica ligado que ele tem uma Tec9 né Não, uma microusse, quer dizer Ele tem um colete ó Vamos lá então velho Beleza Agora sim velho, tô preparado Antes eu tinha nubado, agora eu vou Vou conseguir fazer a missão direito né Então foi por isso que eu tinha Demorado pra trazer A série do GTA, ok Espero que vocês entendam aí É porque como eu já disse cara, eu nunca joguei essa missão aqui Nunca joguei as missões sem manha né, sem cheat Então alguma coisa que eu já disse, que eu nubado bastante né Vou demorar Em passar as missões, talvez demore até trazer os vídeos por causa disso Beleza então Beleza Só que eu não vou passar na minha mente não velho Eu esqueci de pegar uma pistola, uma pistola ali no canto também né Mas deixa quieto velho, vamos lá Perder muito tempo não Vamos lá velho Eita Boa Vamos lá então velho Beleza, já chegamos aqui Eu tenho uma pistolinha aqui né Mas vou colocar o microuse aqui mais rápido Beleza O cara não morreu ainda velho Morreu Não 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 tira lá Não 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 tira lá Olha o Falou Oh Tira lá Nossa Primeiro que é muito ruim velho Vamos lá Vou tomar um vacilo aqui ainda. Não, tira! Nossa, acho que ia morrer. Nossa. Entende, CJ. Beleza. É o carro com quatro portas. Já tinha visto aqui embaixo, né? Eu ia pular aqui, mas eu tô com a vida pequena, né? Tá vendo, cara? Eu tenho que me acostumar muito com isso, porque... Eu já tinha visto aqui embaixo, né? Eu ia pular aqui, mas eu tô com a vida pequena, né? Quando você vira pra um lugar aí perto da R1 pra mirar, ele não mira, cara. Já no GTA V ele mira pra onde... Ele mira pra onde... A câmera estiver virada, né? Já no GTA V não é assim. Isso vai... Pô, vai... Isso é ruim da mira automática, velho. E vai... Demorar bastante pra me acostumar. Vamos lá, velho. Nada que não atrapalhe muito. Deixa eu deixar alguém aí. Tira aí, mano. Como é que é que você vai tirar a pistola nessa velocidade, né? Ah, é. Tem... Bagulho de precisão, né? Eita... Pega! Estranho que é a cara da nossa gangue, né? Entende, não. Não. Sai daí, ô vacio. Esqueci o nome desse cara aí. Beleza. Ah, desentendimento. É impossível passar essa missão aqui sem coletca. Ainda mais porque a gente não pode comprar arma, né? Então... A gente, por enquanto, não tem a AK-47. A AK-47 e a AK-15, né? Mas não sei qual o nome dela aqui no GTA. Elas estão mais tiros à distância, né? Então seria mais fácil matar aqueles caras lá. Dá pra matar ali, subir naquela rampinha ali, né? Mas como não deu... Eu podia ter atropelado os caras também. Seria bem mais fácil, cara. Não sei porque eu não fiz isso, né? Mas vamo lá, velho. Deixa eu dar um save aqui pra gente recuperar a vida. E fazer aquela missão do Rider. Ok? Vamo lá, então. São mais de meio-dia. Acho que é meio-dia. São meio-dia e oito horas, né? A gente pode entrar lá. Não sei. Mas vamo ver. Galera, espero que vocês estejam gostando de uma série de GTA San Andreas, beleza? O primeiro episódio já pegou mais de 20 likes. Agradecer bastante aí. Galera que... Que assistiu, né? Muito obrigado mesmo, cara. Tá dando um feed insano, um feed insano no canal. Né? E é isso, cara. Espero que vocês gostem. O que você tá fazendo? Dizinho de gravação? Dizinho de gravação. Dizinho de gravação, o que eu com issoisz? Eu quem? Né? Também na água. Me pedir um pouco antes de eu lidar com isso. O que? O que? Meu amigo LB. Você contou que esse armei que tem tudo aquilo que você precisa, não esse antigo, garoto da minha pecória de mim. É isso aí, né? Não é só. Mentira, você sempre está em casa, homie. Aparte de você quando você não está em around aqui. Né? Dizinho de graça. NÉ. Vamo lá. Mano, você quer um pouco disso? Não, mano. Eu vou clicar nisso. Onde vamos fazer? A gente tem que esperar a cada vez. Mas, ainda, você melhor esperar até a tarde. A gente tem uma foda de novo. Sim, eu estou sentindo isso. Sim, sim, isso é isso. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá, velho. Na moral. Se eu estou ligado nessa missão aqui, eu vou ter que... Nossa, onde é que surgiu? De onde surgiu esse carro forte, velho? Nossa, sempre dessa música quando eu faço essa missão, velho. Incrível, mano. Da hora, hein? Ok. O que mais? A gente deixa a música baixinha e tal. Os caras tá seita, velho. Ah, vai ter que descer ali. Ih, os caras quer tretar com nós ali, ó. Mas, vamos lá, mano. Estamos chegando ali, já. Na casa do velhinho, né, velho. Eu não entendi muito bem, não. Mas, pelo que eu entendi, é que... É isso mesmo. Vou pegar o geral, mano. É um otário, mano. Galera, agora a gente vai ter que ficar meio quieto assim, sabe? Porque essa missão aqui tem que fazer muito silêncio, mano. Ah, não é, mano? Tem que fazer muito silêncio. Minha nossa. Olha só o velho, tá dormindo, cara. Vixi. Certifique-se aqui. Ah, beleza, beleza. A galera vai ter que andar, mano. Minha nossa. Au! Tá vendo, cara? Eu acho que é muito bugado, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo de fazer essa missão. Mas, na lógica, vai ser muito bugado, velho. Putz. A triângulo, beleza. Vai, CJ. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, CJ. Meu Deus do céu, CJ. Vai, CJ. Vai, CJ. CJ, diga. Vai, CJ. Nan Perquè Ele não sechou. Chico violet e muito aí. Meu Deus do céu. Vai CJ Motherfucker Ai meu Deus do céu Vai CJ Vai mano Confio em tudo mano Devo estar passando cara Devo estar passando nigga Ai meu Deus do céu Vai mano Sem palhaçadinho Não Vai com calma CJ Tá vendo cara Minha lógica é muito bugado Mano do céu Dá até medo O XG demora muito Tem que agilizar Beleza Só falta mais uma agora Depois dessa né GG Easy Vamos lá velho Beleza A gente toma aqui em baixo ainda Beleza Beleza Calma CJ Vai 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 Não velho Cara essa lógica é muito ruim Na moral Vai Onde é que é a outra mesmo Eita Ah não mano Ah achei aqui Ah aqui ó Nossa aqui tinha falhado Vai CJ Você é uma lógica muito bugado Cara Eu nem ouvi o que o cara falou velho Foi o vietnamita Sei lá Beleza Não tava dando pra apertar o triângulo Tá apertando o triângulo E não tava pegando a porcaria da caixa Beleza Nossa que susto Mas o que que ia fazer nessa Vou fazer nessa daqui É do bicho Na moral Acho que é na lógica Arrombado Mais uma Ah velho Não Como assim Cara Onde tá a outra Ah caraca Tá bem ali Vai mano Falta pouco tempo Beleza Vai dar boa Acho que vai dar ruim Nossa Eu tinha esquecido dessa Cara Ah por isso que eu gosto De gravar GTA Sandra Agora eu comecei a gostar disso É muita emoção Meu Deus Meu Deus do céu Foi no último segundo Cara Nos últimos segundos Galera Não treino Tá Vou fazer nada disso Também Essas palhaçadinhas Não O bagulho mesmo É só Ligar aí por diversão Começar a gameplay Pra vocês Também A GTA Sandra Foi um jogo Que eu sempre quis trazer Ah não Não Tem que pegar tudo Cara Acredito Ah tá Que susto Mano Você não faz isso Comigo Ganhou o rádio Achei que tinha mais Mas vamos lá Nossa Que susto Agora O que não faz isso Ah que ele falou Encontre tudo o que você puder Então eu cancelei aqui collaborate Não 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 Busta Só E Um dia, você vai pensar que não tinha me fechado. Eleve eu ouviu alguma coisa? Eu vou te ouvir um buraco que você está na rua. Man, isso é um filho. Eu não estou falando com você no mais, filho. Eu não estou falando com você. O que é isso? Até hoje eu nunca fiz esse negócio de arrombamento velho, nunca fiz, você tem que fazer missão com esse carro aí, sei lá, aí ele some, tá ligado, tá bom né, vamos lá então cara, deixa eu ver como é que tá o tempo do vídeo aqui 19 minutos, dá pra fazer mais uma né, então vamos lá então cara, nessa moto aí é o palhaço, beleza Vamos lá então fazer a missão do Switch mais uma vez, assim que encerrar as missões do Switch eu vou fazer todas do Rider né, aí terminando do Rider eu faço do Big Smoke, a do Big Smoke eu acho que é só para mim sair uma das melhores né A missão é muito da hora lá pra fazer, nossa demorou pra renderizar, beleza, deixa eu pegar mais arma velho Não sei se a gente vai, opa, pera aí, com o CJ, opa, não grudou mano, não sei se a gente vai precisar agora, não lembro qual missão que vai ser, a gente vai precisar de colher isso também, não sei né Nossa, eu tomei dano ali velho Ainda aqui eu não tomei, engraçado Vamos lá, hum, César Vialpano, minha, nossa Eu gosto do que não que não me escuchar, chome Eu tenho a CLInF, de sem as como se você me", eu posso fazer o que eu quero fazer Você disse que você tá chamando de disco moleque Oh! O que? um boстраção maravil cann Greek A hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Sisters killing rice, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopens is. You aren't Lopens either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you. And look at you. He sounds like a hooker. No. You wouldn't know what a hooker look like, huh? You said like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead civil. Then you know exactly what my problem is. She's meeting them at some cholo car club. Why don't you go, Lopens? Okay. I'm going to get the car from the Switch, so. Granrich. Let's go find these Cesar V.O.P. Mano, in Willowfield. Is that how you say? Sei lá, man. Willowfield. Mano, se você está vendo esse vídeo aí, deixa o like. Aproveitar para você dar esse like aí, né? Enquanto está viajando aqui. Isso aí, mano. Deixa o like aí, porque vai ajudar bastante. A MissyD vai pra caramba continuar também. Eita-Sandras, Eita-Sandras, né? Todos gostam. Ush. Vamos lá, podia ter virado ali, não é mais? Agora que eu já estou aqui, eu vou ir reto mesmo. Vamos lá. Eita-Sandras, né? Eita-Sandras, né? É isso aí. Eita-Sandras, né? Eita-Sandras, né? Eita-Sandras, né? Loura-Rider, mano. Aí sim Acho que não vou tomar uma carro, cara Tô sem dinheiro também O que eu vou fazer então, velho? Já disse que ele já tá com hidráulica, já? Só botar pintura 500, cara Minha, nossa É porque não vou ter dinheiro pra botar Aí tá Botar arma, né? Ah, botar essa segunda aqui, velho Beleza Deixa quieto, né? Coisa que faltou na PS3 aí, cara Antiga geração, né? Deixa pra lá, vamos lá Oh, minha, nossa Saudade, hein? Vamos lá então pra reunião aí dos Dos lowriders Vamos pôr um carro na minha frente do nada Quando for a corrida eu boto o Nitro lá, acho melhor Vamos lá Boa Renderiza Renderiza o chão Isso, não vai agarrar o jogo, pô Beleza Boa Direção hidráulica insana, velho Boa Boa Minha, nossa Sai a polícia, boa Eita Esse cap agarrou, velho Merda, hein? Entendi não Para de tirar o palhaço O virbalo ali Ó Minha, nossa Deixa eu ver então Vou postar Não dá pra postar tudo não, não tem? Então, deixa eu ver Vou postar tudo que eu tenho, velho Beleza? Tô ligado que eu vou ganhar Eu vou ganhar, mano Tá duvidando? Solta o som aí, mané Solta o som Aí, entrou uma Padiazinha aí, né? Não sei pra que, mas Vamos lá, velho Minha, nossa Errei? Como? Boa Aceitado Uma questão bem instrumental, né? Dá, eu posso deixar falar a música de boa Começa a vir pra diagonal, cara Aí, complica Ruim Minha, nossa Boa 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 Que onda? Nice hot bean, Holmes. Bem, você só chocou o que eu quero. Vem aqui, bebê. Eu peguei as suas dicas. Ah, o que está acontecendo com você? Holmes, você acha que ela é sua mulher, hein? Ela está com mim, cabrón. Então, relaxa o que você quer. Eu não sei o que você quer, não sei o que você quer. Não, não sei o que você quer, ok? O que é esse pendejo? O que? O d***? Esse d*** é meu irmão. É fácil, Holmes. Ele não é de onde. Ele é legal. Mas eu digo que ele não é legal, Holmes. Eu digo que ele acha que ele é um gangster, cara. E eu não gosto. Então, você sabe o que você pode fazer para mim, mano? Você pode f***-se, pendejo. E então, talvez, nós vamos. Não, você f***-se. Eu estou falando com meu irmão. Oche, come on, Holmes. Eu posso lidar com isso. Isso é importante para mim. Ora, pendejo. Você é sorte. Isso é certo. Você é sorte que ela tenha falado para você. Vamos lá, muchachos. Você está aqui, hein? Eu sou CJ, porque ninguém vai me proteger, não. Carl. Carl, o que você está pensando? Vamos, bebê. Vamos entrar no carro, ok? Eu vou sair do carro. Olha, Holmes. Eu amo a sua irmã. Eu honro ela. Ela é minha irmã de vida. Isso é por isso que eu deixei você de ser skinnado. Você tem um problema comigo? Tudo bem. Nós não temos que ser amigos. Mas, o que você está fazendo? Ela é feliz com ela. Ok. Eu acho que é legal. E agora... Cesar Vila Pandora. Carl, o que você está vendo? Cesar. Caramba, você tem um bom carro, hein? Talvez nós mais um pouco mais de se aproximarmos, hein? Sim, talvez. Mas, eu acho que o cutscene do GTA é... Meio que nem é programado, tá ligado? Tipo, ou... Nossa... Ah, tá. Aposto, né? Tipo, eu... Eu vim com o carro amassado na frente. Na cutscene também está amassado na frente, tá ligado? Isso que eu acho da hora. Tá bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me esqueça o seu like favorito, cara. Eu acho que o GTA volta na segunda. Eu não sei. Ah, sei lá, velho. Eu não sei quando vai voltar, né? Porque é semana agora. Às 8 horas da noite eu vou estar fazendo Master League direto aí. Vai ser semana Master League, beleza? Acho que é isso, cara. Quem sabe um dia eu faça uma semana GTA. É só vocês quererem pedir aí nos comentários que eu faço, velho. Beleza? A semana Master League eu vou fazer agora porque pediram. Eu vou colocar o PS2. Eu vou estar esperando alguém pedir mesmo alguma semana. Semana de algum jogo, né? Eu ia trazer. Eu vou estar esperando alguém pedir mesmo. Mas então é isso, cara. Caso não tenha vídeo no canal vocês sabem porque. É... Que a minha internet está ruim, beleza? Mas eu estou sempre trazendo vídeo para vocês aí. Nunca estou ocupado. Ahn... Não a ponto de... Falta vídeo no canal, né? Mas... É isso, cara. Quando falta vídeo no canal agora vocês já sabem que... Olha o carinha ali. Ah, tá. Você já sabe que... É porque... Não tem internet, beleza? Bom, mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito. Deixe seu comentário para ver o que vocês acharam do vídeo, beleza? Ahn... Ahn... Não estou meio estranho, não. Da hora. Mas então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui! Até mais. E aí...